O aterro sanitário de Brasília é o primeiro do país a receber apenas rejeitos, ou seja, lixo que não pode ser reciclado pelos catadores. Um aterro sanitário é uma área que foi preparada, estudada, um local foi selecionado para isso. Esse local, por exemplo, tem muita argila, então já é impermeável naturalmente. Em cima disso foi feito um projeto, sabendo quanto ele aguentaria de material. Então aqui a gente vai chegar no máximo uns 55 metros de altura, que é o que o solo aguenta. E foi feita toda essa impermeabilização do terreno, com camadas sucessivas de argila, manta de PAD e todo um sistema de drenagem de chorume e gases. Com isso você impede que haja essa contaminação do meio ambiente que é natural num lixão. A unidade tem 760 mil metros quadrados. Quase a metade dele vai receber os rejeitos. O aterro comporta mais de 8 milhões de toneladas de lixo e tem vida útil de 13 anos. A construção foi dividida em quatro etapas. Com a primeira etapa concluída, o aterro receberá 900 toneladas de rejeito por dia. Isso representa quase um terço de todo o lixo que é coletado nas casas do Distrito Federal. A substituição de lixões a céu aberto por aterros é uma determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente. Nós estamos inaugurando o primeiro aterro sanitário da história dessa cidade, começando a desativação gradativa do lixão da estrutural e fazendo isso como prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a incorporação dos catadores de material reciclável e com a inclusão social desses catadores, através da construção dos centros de triagem que já estão sendo licitados e que vão permitir a agregação de renda e condições dignas de trabalho para esses catadores. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi aprovada em 2010. Além do fim dos lixões, a lei prevê que as empresas fiquem responsáveis pelo lixo que produzem, como vidros, latas e papelões. Também reconhece os catadores de lixo como parte da cadeia de coleta e reciclagem. A expectativa é que todos os municípios brasileiros tenham aderido à política até julho de 2021. Em torno de 2 mil municípios já cumpriram, então faltam mais de 3 mil ainda. Vamos incentivar os pequenos municípios, principalmente, e os pequenos municípios que têm relação, por exemplo, em beira de rio, os pequenos municípios da Amazônia, os pequenos e médios municípios que afetam de sobremaneira ou unidade de conservação ou cursos d'águas, e vamos priorizar, vamos dar recursos para que eles possam fazer o seu plano de resíduos sólidos e não só fazer o plano, mas também em algumas áreas ajudar com recursos para que eles possam implementar esse plano.